A Secretaria Municipal de Saúde realizou a confraternização dos servidores públicos que atuam na pasta. Mais de 500 funcionários estiveram presentes. O secretário de saúde, Lindeval de Moura, falou que a festa foi para comemorar e compartilhar com os funcionários o ano que está terminando. Nesse momento só agradecer aos colegas de trabalho que estão aqui presentes conosco, comemorando aqui as festividades de Natal e desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo, uma passagem de ano bem tranquila e que 2020 seja de muitas realizações para todos nós e todos os familiares. Que Deus esteja sempre ao nosso lado. Nós merecemos. Valéria Aquino, em nome do prefeito Aluísio Souza, agradeceu a dedicação de todos. Sou da saúde, sou enfermeira, então a gente trabalha com vidas. Vim aqui em nome do Aluísio desejar a todos eles um excelente Natal, um ano novo cheio de realizações, de paz, amor, muita saúde a cada um desses funcionários que se dedicam todos os dias, todos os dias em prol da nossa população. Os servidores da pasta também ficaram felizes e agradeceram a iniciativa e o respeito da gestão. Pela primeira vez eu vejo alguém se importando com o funcionário público. Já tem um bom tempo de trabalho, é a primeira festa que eu participo organizada pelo prefeito. Está muito gostoso, muito maravilhoso, está com os colegas que trabalham aqui. Os profissionais da área da saúde não tem muito tempo para curtir o final de semana, não tem muito tempo para curtir, fazer uma confraternização para reunir tanta gente ao mesmo tempo. É um momento ímpar, maravilhoso. Agradecer a gestão, o prefeito Aluísio, o secretário de saúde Linderval, que estão apoiando todas essas festas. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você.